Avinu maquenu, avinu maquenu, avinu maquenu, tornei no panainu, que é irmão maquassi. Achei imã nu, sedã cabaquece, Achei imã nu, sedã cabaquece, sedã hostiei no, avinu maquenu, avinu maquenu, avinu maquenu, tornei no panainu, que é irmão maquenu, Achei imã nu, sedã cabacece, Achei imã nu, sedã cabacece, feo shei imã nu.